E a cultura K-Pop tá de cara nova! Roda a vinheta que eu vou te contar melhor essa história! Hello guys! Eu sou a Josi, essa é a Isa e esse é o nosso Cultura K-Pop! Porque sim, K-Pop é cultura! E eu passei aqui rapidinho, só pra contar pra vocês o que é que eu tô aprontando! Como vocês podem perceber, a cultura K-Pop tá passando por algumas alterações que estão sendo feitas de acordo com as opiniões dos inscritos. Eu mudei o cenário por uma questão acústica e uma questão de estar mais próxima de vocês também. É claro que aquele espaço roxinho vai continuar servindo pra alguma coisa. Eu vou usar pras danças, pros tutoriais, porque lá é o maior espaço que eu tenho. O espaço pra gente conversar mais de pertinho ainda não vai ser esse aqui. Esse aqui é o espaço provisório. É a minha sala, que eu chamo de gatinho do pensamento. Só que aqui a gente vai receber as visitas dos meus bebês. Porque quem não me conhece, pessoalmente eu já vou contar. Além de professora e capopeira, eu também sou protetora de animais. Então eu tenho bastante pets. E aos pouquinhos, de acordo com os vídeos, vocês vão conhecendo. Essa aqui é a Isa. A irmã dela tá por aí passeando. E, vira e mexe, vai aparecer algum bichinho aqui pra vocês conhecerem. Eu vou apresentando aos poucos que é muita gente. Sobre o conteúdo, eu também fiz algumas alterações. A primeira coisa é o material de inglês que está saindo do canal. Mas não fiquem tristes. Quem gosta de inglês, eu vou colocar esse conteúdo em um outro canal. Eu decidi separar a professora Josi da Josi K-Popper. Porque elas são pessoas diferentes, de certa forma. Então, pra ficar uma coisa mais fechadinha dentro do nicho, eu deixo tudo sobre o K-Pop aqui na Cultura K-Pop. E aí os conteúdos de inglês, eu vou estar sempre colocando lá no canal da professora Josi. Parece que ela falou de duas pessoas, não é a Isa? Bom, pessoal, não é uma ilusão de ótica. Ela tá dando uma cortadinha pra pôr a Isa pra dormir, porque ela tava causando aqui no meu colo. E sobre os conteúdos do canal. As postagens serão toda segunda, quarta e sexta. E o horário que vai decidir pra mim são vocês. Então, por favor, coloquem aqui pra mim nos comentários qual é o horário que você mais gosta de assistir os vídeos aqui do canal. Oh, meu Deus. Tá bom, bebê? Bom, pessoal, não é ilusão de ótica, eu recebi mais uma visita aqui. Então, eu já vou apresentando pra vocês. Esse aqui é o meu gato ancião Chico. E eu e o Chico já vamos nos despedindo de vocês agora. Eu agradeço muito por todo o suporte, por todo o apoio que vocês têm me dado. Espero que essas mudanças estejam sendo para melhor. Contem sempre pra mim o que vocês estão achando. Que o meu foco é sempre melhorar o conteúdo pra vocês, combinado? Então, a gente se encontra no nosso próximo vídeo ou nas nossas redes sociais. Como sempre, por favor, se cuidem muito e... Anjão! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri